Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 812 do STJ. E hoje nós vamos fazer o informativo completo. Por que vai ser completo? Devido ao TO dos julgados mesmo, o tamanho do informativo, cheguei à conclusão de que hoje era melhor fazer completo. Só para trazer esse feedback para vocês, recebi muitos feedbacks devido ao novo formato, a maioria extremamente positivo, um ou outro que não gostaram do formato novo, dividido, mas eu cheguei à conclusão de que é melhor não ficar engessado. Às vezes vai ser dividido quando eu achar que é necessário, quando eu ver que os julgados não são tão distantes um do outro, não tratam sobre temas muito específicos em relação às sessões, aí eu faço um só também, se ficar muito grande, a gente divide, enfim. Assim vai ser, eu acredito que é melhor ter essa dinamicidade do que ficar uma coisa engessada de ter que ser sempre de um jeito. Então hoje vai ser completo. Aquele convite muito especial antes de começar, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Compartilha também esse podcast com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ajuda demais, vocês não fazem ideia. E nos segue no Instagram, arroba leislaçãoverlade integrada, onde todo dia tem novidade. E para começar, o primeiro julgado de hoje é da primeira exceção do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do CPCI de 2015, por não ser possível se este mal proveita econômico obtido com o provimento judicial. Começa do começo, professor, o que é a exceção de pré-executividade? Gente, uma exceção de pré-executividade nada mais é do que uma petição, um instrumento processual, que ele é adequado para discutir no âmbito de uma execução questões que importam em nulidade, que inclusive poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Então, por um tempo, até o CPCI de 2015, não existia de forma expressa no CPC a tal da exceção de pré-executividade, mas acabou sendo uma criação doutrinária e jurisprudencial, porque na prática a defesa da execução já é um pouco mais restrita do que no processo de conhecimento, e então muitas vezes os advogados precisavam achar uma solução para trazer uma defesa em casos assim que havia uma nulidade, nulidade essa que poderia ser declarada inclusive de ofício, e aí se colocava uma simples petição, e essa petição foi apelidada de exceção de pré-executividade. Hoje nós temos o artigo 803, parágrafo único do CPC, que diz que a nulidade de que trata esse artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargo da execução. Ou seja, esse requerimento da parte aí é que é a tal da exceção de pré-executividade. Então vamos lá. Exemplo didático. Imagina que a empresa X está sendo executada pela Fazenda Pública para pagar um débito tributário. Além da empresa X, os sócios Y e Z também foram incluídos no polo passivo da execução fiscal. O sócio Y apresenta uma exceção de pré-executividade, argumentando que não deveria estar no polo passivo da execução, porque já não fazia parte da empresa na época em que a dívida foi contraída. O juiz então aceitou essa exceção de pré-executividade e excluiu Y do polo passivo. E aí vem a pergunta, vai ter fixação de honorário? Gente, sim. Nesse caso sim, até porque o Y foi excluído da execução. Então ele de fato vai fazer jus a honorários advocatícios. Em que percentual, em que valor, como é que funciona? Nesse caso, gente, vai ser honorário fixado por equidade, na fórmula do artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Por quê? Porque como a execução continua, então não há como você, de cara, determinar qual foi o valor financeiro, o valor monetário decorrente dessa exclusão. Então resta, de fato, a fixação por equidade. Então esse é um caso em que há fixação por equidade. Mas, gente, o que eu acho que é mais importante nesse julgado, para vocês fixarem, é entender como é que funciona a fixação de honorários de sucumbência nessa exceção de pré-executividade. Vocês têm que estar muito atentos, porque, veja só, se a exceção de pré-executividade ela é julgada improcedente, então eu coloquei lá uma petiçãozinha que é uma exceção de pré-executividade e o juiz julgou improcedente. Isso vai gerar condenação em honorários? Não vai. Por que não vai? Porque isso é uma simples petição. Então está improcedente, ok, vida que segue. E aí vai continuar a execução. Mas, quando essa exceção de pré-executividade ela é julgada procedente, ainda que parcialmente, muitas vezes sugere ou a exclusão de alguém do polo passivo, ou então pode gerar a própria extinção da ação como um todo, enfim, e aí nesses casos, haverá sim a condenação em honorários. Então não se assuste quando você vê que essa exceção de pré-executividade julgada improcedente não gera condenação em honorários. Mas se for julgada procedente, pode gerar. Por quê? Porque é uma simples petição. E aí, julgar improcedente uma simples petição que o processo vai seguir normal, isso não gera condenação em honorários. Mas se o efeito dessa petição ser julgada procedente acabar sendo, por exemplo, a extinção do processo, a exclusão de uma das partes ou algo do tipo, então, de fato, haverá sim a fixação em honorários de sucumência. Só para aprofundar um pouco, temos um tema repetitivo, é o tema 961 do STJ, que diz exatamente que nesse caso de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal em virtude de uma exceção de pré-executividade, haverá a condenação em honorários de advocatícios. Por quê? A aplicação do princípio da causalidade. O autor da ação deu causa a essa situação quando colocou no polo passivo alguém que não deveria estar lá. Então, de fato, a partir do momento que ele é excluído, haverá a necessidade de pagar o honorário de sucumência. Como é que ficou o destaque do julgado? Nos casos em que essa ação de pré-executividade visar tão somente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do CPCI de 2015, por não ser possível se estimar o valor econômico obtido com o provimento judicial. O próximo julgado de hoje é da segunda sessão do STJ. Foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei nº 9656, de 1998. O destaque é da seguinte forma. Nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir de sua vigência, as inovações trazidas pela Lei 14.454, de 2022, diante da aplicabilidade imediata da nova lei. Mais um julgado aqui que trata sobre o tal do rol da ANS. Qual é a natureza do rol da ANS? Gente, lá atrás se dizia que era um rol de natureza exemplificativa, ou seja, trazia um rol de coberturas mínimas, mas era só um exemplo. Depois chegou-se a dizer que era de taxatividade mitigada, e aí tentou se transformar em taxativo, mas no final das contas, veio a Lei 14.454, de 2022, que acabou deixando um pouco de lado essa discussão. Há quem diga que agora é um rol de exemplificatividade mitigada, enfim. Mas, na verdade, na verdade mesmo, o que acontece é que essa oposição entre rol taxativo e rol exemplificativo deixou de fazer um pouco de sentido após a Lei 14.454, de 2022. Porque, na verdade mesmo, o grande ponto é que o parágrafo 12 e 13, lá do artigo 10, que foram incluídos pela Lei 14.454, de 2022, já trouxeram qual seria o procedimento para meio que afastar o rol. Então, no caso do tratamento ser prescrito, e esse tratamento não está no rol, mas ele mesmo assim tem a comprovação científica de eficácia, baseada em evidências científicas. Além disso, existe a recomendação da Conitec ou de órgãos internacionais de grande renome. Enfim, já se criou ali. Como é que se faria, no caso, para excepcionar? Então, deixou de ser um rol meramente exemplificativo ou meramente taxativo. E aí, a grande questão é que essa nova lei não vai retroagir. Então, quem já estava com seu tratamento em andamento antes da lei, seja ela benéfica ou maléfica, enfim, não é isso, mas o fato é que ela não retroage para essas situações anteriores. Mas, quando pensamos em um tratamento continuado, o que acontece? A nova lei é aplicada dali para frente. Então, é basicamente isso que se decidiu. Dizer, olha, o tratamento é continuado. Então, é claro que a nova lei não retroage, mas daqui para frente se aplica. E nesse caso concreto específico, a discussão era da realização de um exame, que é o PET-SCAN, que é um exame muito famoso, até, que ele tem por objetivo monitorar a situação do câncer. Ele é um exame muito preciso, muito caro, e o plano de saúde não queria custear. Mas, gente, o que vale aqui mesmo? Eu acho que, para esse caso concreto específico, a melhor resposta não está nem no destaque do julgado, não. A melhor resposta está em julgados recentíssimos do STJ, que ele diz, olha, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não importa para fins de análise do dever de cobertura de medicamento para tratamento de câncer. Professor, mas aqui não é um medicamento, aqui é um exame. Faz diferença? Entendo que não. Dá na mesma, não é? No final das contas, dá na mesma. Faz parte do tratamento. Tivemos também, recentemente, em formativo extraordinário 12, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante a análise do dever de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Então, basicamente, esse julgado nos ensina que a lei nova, a lei 14.404 de 2022, que veio exatamente para acabar com esse debate muito ferrenho da natureza do rol da ANS, para trazer os procedimentos bem específicos para aplicação de medicação ou de tratamentos extra-rol. Essa lei, ela não retroage para fatos anteriores à sua vigência, mas se o tratamento for continuado, dali para frente ela vai sim ser aplicada. me causa uma certa curiosidade de como o STJ decidiria, em uma situação concreta, em que a nova lei fosse prejudicial à continuidade de um tratamento. Eu acho esse julgado aqui, esse destaque, da forma que ficou um pouco complicado, porque eu tenho a impressão muito clara de que essa interpretação aqui pode trazer algum tipo de insegurança. Mas, pelo momento, é o que temos, né? E nesse caso concreto, especificamente, acabou sendo firula, porque não mudou em absolutamente nada. Então, como é que ficou o destaque? Nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela lei 14.454 de 2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova. Próximo julgado de hoje é da terceira sessão do STJ, foi inserido no Decreto 11.302 de 2022, Decreto do Indulto Natalino de 2022, e parece aqui um repeteco do Informativo 811. O crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial de 2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Gente, exatamente a mesma explicação que demos lá no Informativo 811, só que lá foi um julgado da quinta turma, aqui é um julgado da terceira sessão, então unificou-se o entendimento agora, não há mais dúvida em relação a isso, prevaleceu esse entendimento. Que entendimento é esse? Então vamos lá, vamos explicar do começo. O que é um crime impeditivo de indulto? É um crime que não pode ser indultado. Por que não pode ser indultado? Porque o próprio decreto de indulto trouxe que esse crime não é passível de indulto. Ou então a própria Constituição, a Constituição diz que são inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anixia, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo e os crimes definidos como hediondos. E aí nós temos aqui que não cabe graça ou anixia, e a graça nada mais é do que uma modalidade de indulto individual. Então são os crimes impeditivos de indulto. O decreto de indulto pode trazer quais crimes não poderão ser indultados. Certo, a questão é qual é o debate aqui? É se no concurso entre um crime que é impeditivo e um crime que não é impeditivo, se o crime não impeditivo poderá ser indultado. Então eu vou dar aqui um exemplo muito parecido com o que eu dei no informativo 811. Imagina que o Tício cometeu um crime de furto em concurso com o crime de tráfico de drogas. Então ele estava ali vendendo droga e ele se aproveitava quando a pessoa vinha adquirir a droga e furtivamente subtraía ali a carteira, o celular. Então em concurso material entre furto e tráfico de drogas. E aí se pergunta, pelo decreto 11.302.2022, esse rapaz, mesmo que ele já tenha terminado de cumprir a pena dele pelo crime impeditivo, que é o crime de tráfico de drogas, ele vai poder ser indultado pelo furto? Ele não vai. Porque havia no decreto essa vedação de indutar os crimes não impeditivos que fossem cometidos em conjunto com os crimes, ou melhor, em concurso com os crimes impeditivos. Mas aí vamos para outro exemplo. Imagina que o Tício, ele cometeu hoje um crime de tráfico de drogas e lá depois, algum tempo depois, ele cometeu um crime de furto, ele foi condenado pelos dois, unificou-se a pena, ele já terminou de cumprir a pena pelo crime de tráfico de drogas, e ele está cumprido pelo crime de furto. Ele pode ser indutado? É aí que está a celeuma. E aí, nesse segundo caso, a jurisprudência era no sentido de que sim, ele poderia, porque a vedação era exclusivamente aos crimes cometidos em concurso, mas pela nova posição, que agora está completamente consolidada, tanto nas turmas como na terceira exceção do STJ, é a de que, mesmo nesse caso, de crimes que não foram cometidos no mesmo contexto fático, ainda assim não será possível. O entendimento também está unificado no STF, tá? Só para que fique claro, teve decisão no plenário do STF, onde também foi-se decidido nesse sentido. Então, não faz mais diferença aqui para esse efeito, se é crime cometido em concurso, seja material ou formal, ou se foram crimes cometidos em contextos diversos. Portanto, como é que ficou destaque? O crime impeditivo de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial 11.302.2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Próximo julgado de hoje é da primeira turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, e o destaque é assim de forma, a reiteração automática de ordens de bloqueio de valores é a teimosinha, não é por si só revestida de ilegalidade, devendo sua legalidade ser avaliada em cada caso concreto. O que raios é teimosinha, professor? Só foi esse teimosinha quando eu apostava na Mega Sena, que eu colocava lá teimosinha, e aí eu pagava um valor a mais, e o número que eu escolhi valia tanto para o sorteio que eu comprei, quanto para o próximo. Pois pronto, aqui é a mesma coisa, só que aqui é a teimosinha do SISBAJUD, que dependendo se é o seu bem ou não que está sendo buscado, você pode dizer que é a teimosinha do bem ou a teimosinha do mal. Então, o SISBAJUD, para começar, é uma ferramenta que permite ao judiciário solicitar em tempo real o bloqueio de valores financeiros em contas bancárias dos devedores. e a teimosinha é uma funcionalidade do SISBAJUD que reitera automaticamente essa ordem de bloqueio na conta bancária. Então, tentou agora, não tem nada? Tenta amanhã de novo, não tem nada? Tenta de novo, não tem nada? Amanhã tenta de novo. E aí, se tenta, 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 até que, às vezes, você consegue penhorar ali algum valorzinho para pagar o credor. Pergunta-se, isso é ilegal? Não, de forma alguma, por si só, não é ilegal, não. Agora, é necessário verificar o caso concreto, né? Por que que não é ilegal? Porque a teimosinha, ela tende a aumentar a efetividade da decisão judicial e a aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Então, há fundamento legal, mas deverá ser justificado no caso concreto. Não pode ser um mero fundamento genérico, sem imensão a qualquer peculiaridade do caso concreto. Então, se no caso há uma justificativa, então, não tem nenhum problema. Essa modalidade teimosinha, não. Então, como é que ficou o destaque? A reiteração automática de ordem de bloqueio de valores, teimosinha, não é, por si só, revestida de ilegalidade, devendo sua legalidade ser avaliada em cada caso concreto. Próximo julgado de hoje, inserido na Lei 6766 de 79, Lei do Parcelamento do Solo Urbano, destaque da seguinte forma. As providências elencadas no artigo 53 da Lei 6766 de 79, para que possa ser alterado o uso do solo rural para fins urbanos, dentre elas a necessidade de prévia audiência do INCRA, não configuram condição à caracterização do fato gerador a cobrança de IPTU sobre imóvel que, por lei local, passou a integrar a zona urbana da municipalidade e que preenche aos requisitos do artigo 32 do Código Tributário Nacional. Então, vamos lá. Qual é o artigo, qual foi o dispositivo aqui do CTN que atraiu essa celema? Foi o artigo 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do INCRA. Ok, caso concreto didático. A Prefeitura de Bacurau decidiu expandir a área urbana da cidade, incluindo uma área que antes era rural. Essa área, que agora é urbana, passou a contar com diversos melhoramentos públicos, como água, esgoto, iluminação pública e uma escola primária próxima. Com essa mudança, a Prefeitura começa a cobrar IPTU dos proprietários do imóvel. Acontece que um dos proprietários, o Sr. João, ele possui um terreno nessa área e ele disse que não vai pagar IPTU coisa alguma, porque IPTU é muito caro, é muito melhor pagar a ITR, que é bem baratinho. E o município não atendeu o artigo 53 do Código Tributado Nacional, não. Falei errado lá atrás. É o artigo 53 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, tá? Desculpem, gente. Não atendeu o requisito do artigo 53, que é a prévia audiência do INCRA na hora de transformar uma área urbana em área rural. E aí pergunta, mesmo assim o Sr. João vai ter que pagar IPTU? Mesmo assim o João vai ter que pagar IPTU. Lamento o Sr. João. Por quê? Porque apesar disso, apesar dessa exigência, ela por si só não é suficiente, quando estiver ausente, para afastar a necessidade de pagar IPTU. Para que seja necessário pagar IPTU, o que é necessário é que essa área seja considerada urbana pelo município e que ela tenha pelo menos duas melhorias. Melhorias essas que estão no artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributado Nacional. Que melhorias são essas? Meio fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, aqui é um. 2º Abastecimento de Água 3º Sistema de Esgoto Sanitário 4º Rede de Iluminação Pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar e 5º Escola Primária ou Posto de Saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros. Professor, então esse artigo 53 é a letra morta, é 53 da Lei 6766 do Parcelamento do Solo Urbano? Não serve para nada, serve gente, a questão é que o artigo 53 da Lei 6766, ela não é dirigida ao poder público, ela é dirigida ao loteador. Então aquela pessoa que vai lotear uma determinada área, que até então é tida como rural e que vai se tornar uma área urbana após o loteamento, é esse loteador que precisa cumprir o artigo 53, tendo ali uma prévia lotiva do INCRA. Então imagina que existe ali uma área rural, um sítio bem grande, chega uma construtora e resolve construir ali um condomínio fechado e aí ele vai fazer todo o loteamento, toda a estrutura, vai colocar água, esgoto, meio fio, vai colocar o posteamento de energia, enfim, vai ter tudo o que uma área urbana tem, isso daí vai se tornar uma área urbana, mas para isso ele precisa consultar o INCRA, ele não pode deixar de fazer essa consulta. Então essa não é uma obrigação do poder público, essa é uma obrigação do loteador. Então, portanto, o seu João vai ter que pagar o IPTU dele, infelizmente, para o seu João. Como é que ficou o destaque? As providências elencadas no artigo 53 da Lei do Parcelamento do Solo Urbano para que possa ser alterado o uso do solo rural para fins urbanos, dentre elas a necessidade de prévia audiência do INCRA, não configuram condição à caracterização do fato gerador e à cobrança do IPTU sobre o imóvel que, por lei local, passou a integrar a zona urbana da municipalidade e que preenche os requisitos do artigo 32 do CTM. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei 14.010.2020, que trata sobre o regime jurídico emergencial e transitório nas relações jurídicas de direito privado no regime da pandemia de Covid-19. Destaque da seguinte forma, os efeitos da Lei 14.010.2020, concedentes à prescrição e à decadência, não se aplicam as relações jurídicas de direito público que tratam de obrigações e direitos que surjam de concurso público, aplicando-se o prazo do Decreto Federal nº 2910, de 32, para a pretensão de nomeação deduzida por candidato aprovado em cadastro de reserva. Vamos lá. Caso concreto. Em janeiro de 2016, a Prefeitura de Bacurau homologou um concurso público que previa 100 vagas de enfermeiro. João ficou em 105, fora do número de vagas oferecidas. Ocorre que 10 candidatos convocados deixaram de assumir. Ou seja, eram 100 vagas, chamaram 100. Dos 110 não assumiram, então, até o 110 deveria ter sido chamado, não é? Ok. Ele passou até, então, um direito adquirido de ser nomeado. Acontece que o Joãozinho dormiu no ponto. Isso daí foi em 2016. E aí ele demorou muito. Só em 2021 é que ele foi ficar atento. Então, isso aconteceu em janeiro de 2016. E ele só foi atrás de propor uma ação pedindo sua nomeação em dezembro de 2021. Então, decorreram mais de 5 anos. Qual era o prazo prescricional para ele requerer essa posse? Essa nomeação em posse? Era de 5 anos. Que é o prazo que está lá no Decreto Federal 20.910 de 32. Que é aquele prazo da prescrição quinquenal que se aplica a praticamente tudo que tem a ver com o Estado. Mas aí o Joãozinho, ele teve um insight. Ele pensou, olha, mas acontece que durante esse período, aconteceu o que? Aconteceu a pandemia. E nós sabemos que a Lei 14.010 de 2020 suspendeu todos os prazos prescricionais desde a sua entrada em vigor até 30 de 10 de 2020. Então, ele pensou assim, olha, se o meu prazo estava suspenso nesse período, então, nesse caso, eu propus a ação dentro dos 5 anos. Mas aí o que acontece? Onde é que deu errado para o Joãozinho? Deu errado porque lá naquele título bem grande que eu fiz questão de ler hoje do nome da lei. A lei trata sobre o regime jurídico, emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. das relações jurídicas de direito privado. Então, não trata das relações de direito público. E essa é uma relação de direito público. Então, infelizmente, aqui para o Joãozinho, infelizmente mesmo, não houve a suspensão do prazo prescricional, porque se trata aqui de uma relação de direito público, não de direito privado. E, infelizmente, já estava prescrita essa ação quando ele propôs. Que pena, né? E aí vamos para a leitura do destaque. Os efeitos da Lei 14.010 de 2020, consenentes à prescrição e à decadência, não se aplicam às relações jurídicas de direito público que tratam de direitos e obrigações que surjam de concurso público, aplicando-se o Decreto Federal 20.910 de 32 para a pretensão de nomeação deduzida por candidato aprovado em cadastro de reserva. Próximo julgado de hoje, inserido na Lei da Ação Civil Pública, em número 7347 e 85, destaque da seguinte forma. Caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, especificando os beneficiários do título executivo judicial, a coisa julgada advinda da ação coletiva proposta por sindicato deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional e não apenas seus filiados. Vamos lá, caso concreto. Imagina que o Sindicato de Servidores Públicos Estaduais ajuizou uma ação civil pública pedindo reajuste salarial para a categoria. A decisão concedeu reajuste e aí o João, um servidor público estadual não filiado ao sindicato, deseja executar a sentença para obter esse reajuste. Os vão poderá executar, mesmo não sendo filiado ao sindicato? Gente, sim, ele poderá. Isso aqui é um julgado bom para você entender a diferença entre a ação coletiva, estricto senso, e a ação civil pública. Numa ação coletiva, estricto senso, o sindicato, a associação, quem quer que seja, ela vai atuar como um representante. Ou seja, em representação processual. E aí precisa juntar aquela lista dos sindicalizados, ou dos associados, autorização para a propositura da ação, etc. Mas em uma ação civil pública é diferente. Em uma ação civil pública há uma substituição processual. O sindicato aqui está propondo uma ação em nome próprio, mas requerendo o direito alheio. Quem é esse alheio? É toda a categoria. Então, quem é que ganhou aumento aqui? Foi só o sindicalizado? Não. Foi toda a categoria que esteja abrangida naquela situação específica. Não importa se é sindicalizado ou se não é, porque aqui é uma situação de substituição processual. E aí, gente, sobre o tema muito importante, tese de repercussão geral, tema 823, os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Como é que ficou o destaque? Caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, especificando os beneficiários do título executivo judicial, a coisa julgada, advinda da ação coletiva proposta por sindicato, deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional e não apenas os seus filiados. Próximo julgado de hoje, a da terceira turma do STJ, foi inserida na Lei de Locações, Lei nº 8245, de 91, destaque da seguinte forma. Na locação, por prazo determinado, embora possa ser enviada notificação exoneratória ao devedor durante a vigência do contrato, o fiador somente irá se exonerar de sua obrigação ao término do contrato, por prazo determinado, ainda que haja alteração no quadro social da empresa afiançada ou em 120 dias, a partir da data em que o contrato se torna indeterminado por qualquer razão. Tá, vamos lá. O João é sócio da empresa Tecnologia Avançada Limitada e seu amigo Carlos concorda em ser fiador do contrato de aluguel do escritório da empresa por um prazo determinado de dois anos. Após um ano, o João se retira da sociedade, vendendo sua parte para o novo sócio. O Carlos, ele só havia aceitado ser fiador porque ele era amigo do João. E aí ele decide que ele não quer mais ser fiador porque ele não tem nenhum vínculo com os outros sócios. E ele notifica o locador da sua intenção de ser exonerado à fiança. Acontece que o contrato era de dois anos, ainda falta um ano. Aí eu pergunto, nesse caso, a partir de quando ele vai ser exonerado da fiança? Gente, só a partir do momento em que acabar o prazo determinado. Porque ele não se comprometeu a ser fiador do amigo dele, não. Do amigo dele aqui, que no caso era o Carlos. Ele se comprometeu a ser fiador da empresa Tecnologia Avançada Limitada, que, por um acaso, era a empresa que o amigo dele era sócio. Mas ele não se comprometeu com o amigo, ele se comprometeu com a empresa. E ele saindo da empresa, a empresa permanece existindo. Ele permanece sendo fiador. Até quando? Até acabar o prazo determinado do contrato. Professor, vamos para outra circunstância, só para eu entender como é que funciona esse negócio. E se o contrato acabar antes da data prevista, quando é que ele se exonera? Gente, ele se exonera quando acaba o contrato, mesmo que seja antes da data. E se fosse uma locação por prazo indeterminado, como é que ficaria? Aí, nesse caso, a resposta está no artigo 40, inciso 10 da lei de locação. Nesse caso, o fiador pode, a qualquer momento, informar que não tem mais interesse em permanecer como fiador, mas ele continua responsável por 120 dias após a notificação do locador. E aí, claro, que o locador poderá exigir a substituição da garantia por outra. Então, como é que ficou aqui o destaque? Na locação por prazo determinado, embora possa ser enviada notificação exoneratória ao locador durante a vigência do contrato, o fiador somente irá se exonerar de sua obrigação ao término do contrato por prazo determinado, ainda que haja alteração no quadro social da empresa afiançada ou em 120 dias a partir da data em que o contrato se torna indeterminado por qualquer razão. Próximo julgado de hoje, inserido na Lei nº 95.14.97, que trata sobre alienação fiduciária de bens imóveis, destaque da seguinte forma. As normas que impedem a arrematação por preço vil são aplicáveis à execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. Exemplo didático. O João, devedor, fez um empréstimo de R$ 200 mil com seu banco e deu seu imóvel como garantia através de uma alienação fiduciária. O imóvel está avaliado em R$ 300 mil e o João não conseguiu pagar a dívida e, por isso, o banco iniciou o procedimento de execução extrajudicial. No primeiro leilão, não houve nenhum interessado. No segundo, uma pessoa fez um lance de R$ 120 mil, que era 40% do valor da avaliação. E a dívida do João com juros e despesas já estava em R$ 220 mil. Esse lance, ele pode ser aceito pelo banco? Gente, não. Não pode ser aceito. Porque, primeiro, ele é inferior a 50% da avaliação do imóvel, então é um preço vil. Onde é que está esse conceito de preço vil? Está lá no artigo 891 do CPC, que é o lance que não pode ser inferior a 50% do valor do imóvel. E, com a Lei nº 14.711 de 2023, a Lei nº 9.514 de 1997, que trata sobre alienação fiduciária de bens imóveis, também traz que, no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária mais antiga vigente sobre o bem. Além das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. Mas, gente, aqui ainda tem um problema adicional. Esse leilão foi antes da Lei nº 14.711 de 2023. Mas se pergunta, mesmo nesse caso, era possível arrematar esse imóvel por preço vil? Não era. Porque o CPC traz, não é? Essa disposição tem que ser um valor, um preço, no mínimo, maior do que 50% da avaliação. Menos que isso é preço vil. Então, mesmo antes da Lei nº 14.711 de 2023, já não podia. Após a lei, fica mais claro ainda, né? Essa impossibilidade de arrematação por um valor muito baixo. Mas, mesmo antes, já não era possível. Então, como é que ficou o destaque? As normas que impedem a arrematação por preço vil são aplicáveis à execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. Próximo julgado, da 4ª turma do STJ, foi inserido na Lei de Registros Públicos, Lei nº 6015 de 73, destaque da seguinte forma. Não se aplica o conceito agrário de imóvel rural ao procedimento de certificação do memorial descritivo georreferenciado para fins do registro imobiliário, devendo o georreferenciamento ser realizado no âmbito de cada matrícula individualizada. Caso concreto didático, o José possui duas propriedades rurais que são contíguas, ou seja, uma é colada na outra, acaba uma, começa a outra. São as fazendas A e B. Ele utiliza ambas para a plantação de soja e deseja registrar essas propriedades. Elas são propriedades que não têm ainda a matrícula no cartório de imóveis e ele deseja corrigir essa situação. Então, o que acontece? O João vai abrir duas matrículas no cartório de registro de imóveis. A matrícula 1 para a fazenda A e a matrícula 2 para a fazenda B. Uma das obrigações do João vai ser entregar, dentro da documentação exigida, o georreferenciamento de cada uma dessas matrículas. Só que qual é o problema? É que o João fez um só georreferenciamento para as duas fazendas. E aí ele queria que esse georreferenciamento único servisse para as duas matrículas. Veja só. Não é que ele quisesse unificar as duas fazendas, criando uma única matrícula, que aí seria a fazenda AB. Não. Ele queria uma matrícula para a fazenda A, uma matrícula para a fazenda B. E aí, precisa de um georreferenciamento para cada? Precisa. Por quê? Porque existe o tal do princípio da especialidade. É necessário que cada um dos imóveis seja individualizado. E esse georreferenciamento deve ser individual. Agora, claro, se depois ele quiser unificar, aí vai ser uma nova matrícula, que vai ser a fazenda AB. E aí, nesse caso, o georreferenciamento vai ser integral. Mas, se forem duas matrículas individuais, um georreferenciamento para cada. Portanto, gente, como é que ficou o destaque? Não se aplica o conceito agrário de imóvel rural ao procedimento de certificação de memorial descritivo georreferenciado para fins de efeito do registro imobiliário, devendo o georreferenciamento ser realizado no âmbito de cada matrícula individualizada. E antes do próximo julgado de hoje, que também é o último do dia, eu vou fazer um convite muito especial para você que está gostando desse conteúdo, mas ainda não é nosso assinante. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Um clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então, vem fazer parte. Vai ser um grande diferencial dos seus estudos, eu tenho certeza. E, por último, vem publicar com a gente. Vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imagina. E, às vezes, pode ser um TCC, uma monografia, um texto que você já tem na gaveta ou nunca publicou e que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. E o último julgado de hoje, gente, é da quinta turma do STJ. Ele trata sobre as diretrizes para a atuação do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul nos âmbitos penal e socioeducativo durante o estado de calamidade pública. Que calamidade pública é essa? É a calamidade pública decorrente das enchentes aqui no ano de 2024. E o destaque aqui ficou da seguinte forma. Em situação de desastre público, a flexibilização das prisões, mediante avaliação individualizada da segregação cautelar, pode ser justificada por motivos humanitários ou por questões práticas e operacionais relativas à crise e aos órgãos responsáveis pelo gerenciamento das ações estatais. Caso concreto. A quinta turma do STJ, por unanimidade aqui, concedeu uma habeas corpus para assegurar a uma mulher que estava em prisão preventiva a passagem para o regime domiciliar. Por que esse habeas corpus foi concedido? Porque ela precisava cuidar das suas duas filhas pequenas durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Ela tinha duas filhas pequenas, essas filhas estavam desamparadas por uma situação de tragédia familiar, além da tragédia humanitária que já vivia o estado como um todo. E por isso ela pediu esse habeas corpus para ela cumprir a prisão domiciliar durante esse período da calamidade pública. E aí o que o STJ entendeu? Entendeu que é possível flexibilizar as prisões por motivos humanitários e entendeu que o caso concreto era excepcional. No caso, inclusive, gente, era um bebê de apenas seis meses de idade. Então, presumiu-se a necessidade dos cuidados maternos devido a essa tenra idade. Mas também se entendeu que não era possível estender essa determinação a todas as presas do Rio Grande do Sul. Não, aqui foi uma determinação pontual em virtude de uma situação excepcionalíssima. Então, não foi atendido o pedido da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul de dar eficácia e erga hominis a essa decisão que foi prolatada. Então, gente, vamos reler aqui o destaque do julgado, como é que ficou. Em situação de desastre público, a flexibilização das prisões mediante avaliação individualizada da segregação cautelar pode ser justificada por motivos humanitários ou por questões práticas e operacionais relativas às crises e aos órgãos responsáveis pelo gerenciamento das ações estatais. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço muito a você que eu vi até o final. Fizemos hoje um informativo completo. Por quê? Por três motivos. Primeiro, porque eu percebi que não ficaria tão grande. Estamos agora chegando em 45 minutos. Segundo, porque eu não vi temas muito específicos de direito público ou direito privado. Então, por exemplo, não foi um informativo repleto de decisões de direito tributário que às vezes algumas carreiras não precisam e nem foi um julgado com tantos julgados de penal. Porque se tivesse muito julgado de penal eu poderia fazer separado só a parte penal. Mas foram somente dois. Então, nesse caso, eu achei que fazia sentido fazer um informativo único. Vamos ver aí no dia a dia como é que vai acontecendo. E eu vou aguardando o feedback de vocês para a gente definir aí se fica melhor assim, esse formato um pouco menos engessado, né? Dependendo da situação eu faço só, dependendo da situação eu devido. Vou aguardar o feedback de vocês sobre o assunto, tá bom? Eu agradeço a você que viu até o final e até a próxima. E aí E aí Obrigado.